10 e meia, todo dia, você recebe milhares de informações, rádio, tv, jornais, internet, seus amigos, e muitas vezes, você não sabe se a fonte da informação é verdadeira ou falsa, começa agora na 89, desafio, paredão, ofrecimento, FMU processo seletivo, ligue 0800 016 3766, ou acesse seletivo 2009.com.br Apoio, Sandal Motos, até o dia 4 de setembro, rola a fase de classificação, e os campeões das semanas, até o dia 4 de setembro, se classificam para essa final, valendo uma Moto Hunter 100 0km, da Sandal Motos, e abrindo mais uma semana aqui no desafio paredão, o Leonardo, tudo bem Leonardo? Tudo jóia, sentindo. Beleza, ó, se isso serve de estímulo para você, o campeão da semana passada é seu xará, Leonardo também. Vamos fazer uma dobradinha de Leonardo aí? Vamos lá. Então, ó, rebenta, vai lá, faz a pontuação máxima, isso aí já bota a pressão nos participantes no restante da semana, tá bom? Maravilha. Vai lá, bota, ó. Valeu. Desafio paredão. Pergunta 1. Verdade ou mentira? Valendo mil pontos. A cantora Cristina Aguilera começou a carreira em um programa infantil. Verdade ou mentira? Verdade. Verdade. Aos 12 anos, Cristina participou do elenco do Clube do Mickey. Pergunta 2. 2 ou 1? Valendo 2 mil pontos. Felipe Massa, se acidentou nos treinos do GP da Hungria ou da Turquia? Hungria. GP da Hungria. Pergunta 3. Melhor de 3. Valendo 3 mil pontos. O Museu do Ouro, fica em que cidade mineira? Sabará, Conselheiro Lapaete ou Varginha? Sabará. Sabará. Pergunta 4. Paga pra ver? Valendo 4 mil pontos. Megômetro. É um teste usado para avaliar o grau de megalomania de uma pessoa. Você acredita nisso? Sim ou não? Não. Não, não acredite. Megômetro é um instrumento usado para executar testes de isolação. Final de jogo. Confira se você sobreviveu ao varedão. Que que golaço você fez. Aquela terceira você meteu no ângulo. É, ela jogou. Você chutou meio desequilibrado. Mas a bola foi no ângulo. Caramba. Maravilha. 10 mil pontos. É a pontuação. Olha a minha claque. Uma da estrada, está vendo? Olha o pessoal como vibra. Maravilha. Olha a galera. Para fazer o sentado aqui, não é da energia. Valeu. Boa. Aí eu mando eles pararem. Para. Uau. Silêncio total. Uma galera de estrada. Aí grita, grita. Para. Grita. Para. Grita. Impressionante. O pessoal treinado. Todo mundo treinado. O pessoal treinado. Olha a minha aqui. Impressionante. Leonardo. Oi. Você assumiu a liderança com 10 mil pontos. É a pontuação máxima e o esquema é assim. Pelo reculamento do desafio paredão, se alguém igualar a tua pontuação, te desbante. Então você tem que torcer aí, mas já está a pressão colocada em cima dos outros. Tá bom? Sim, claro. E você ganhou o cartão Clube Pizza Hut pela participação. Tem direito a uma pizza grátis na Pizza Hut. E mais 40% de desconto em 12 pizzas para você usar no Pizza Hut aqui em São Paulo. Tá certo? Obrigado. Fica na linha aí que a Bruna vai conversar com você, cara. Um abraço. Parabéns. Até mais. Você pode saber mais sobre o cartão Clube Pizza Hut acessando o site da 89 ou o Pizza Hut SP. .com.br. Você fica sócio e a Pizza Hut divide a conta. Desafio Paredão. Fique ligado. Você pode ser o próximo. Oferecimento. FNU Processo Seletivo. Ligue 0800 016 3766. Ou acesse seletivo 2009.com.br. Apoio. Sandal Motos. Double Play. Cuida mais música. 89. 89. 89. Apoio. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto